Fala galera, aqui é o Plano na área, bora aqui jogar de novo o Crash né? Fazer a continuação Garantir aqui nossa segurança Vamos lá seguir! Vamos lá seguir e vai! E aí, aqui é! O que é o que é o que é o que é o que é? 3 3 5 1 2 1 3 Agora Ah, decore. Bora lá, só falta 10 caquinhas, pera não que eu fique todas. Ah, não, mano. Bora, crash. Bora, crash. Bendy, good. Bora, tem bora. Tá me maquinando já. Uma decepção dessas. Beleza, só foi 3. Mano, primeiro boss, bora. Papu, papu. Como é que matamos os bosses? Eu não sei não. Bate na cabeça. Ah, o povo mata na cabeça, velho. É fácil, velho. Valeu, velho, tá? Foi fácil. O Go está aí cochilando. Foi fácil, velho, esse primeiro boss. Se todos forem assim, velho, tá de boa. Se todos forem assim, velho, tá de boa. Eu tô sentindo que é mais uma daquelas fadas da Pedra Rolante Tinha que ser, né? Parta Acuacu, pafeirão Eu caí, né? Eu caí, né? E foi isso, né? Vamos! Mas, rapaz, eu não Eu vou tentar entrar de novo O que foi isso? Fale, Kresh Fale, Kresh Não Vamos E agora, velho? Mano, ninguém... Um é lendário, velho Opa, aquele negócio vai cair Se eu conheço o Kresh Tenho certeza que vai cair o negócio lá que trola a gente Bora aqui, velho Bora aqui, velho Agora vai! Mano, eu sou muito massa, velho Mano, eu sou muito massa, velho É... aí... Cai, velho Eu tenho certeza que é naquele canto lá que eu quebrei a caixinha desse pulo, velho Beleza 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 Beleza, velho Crash vai apanhar, mas beleza Bom, vamos lá Vamos lá 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23 Coitado, véi. Quebrar essa coluna. Hoje eu vou fazer uma exceção. Vou fazer essas duas ali. Eita, Pumbaa! Que doido, véi. Pumbaa, véi. Eita, mundo! Isso aí você não vê no WWE. Que nem eu com os canais do youtuber. Eu sou diferencial, véi. Mano, eu quase fiquei lá naquele filme. Bora lá, Pumbaa! Bora lá, Pumbaa! Vai lá, Pumbaa! Ai carai, come on! Que pesado! Opa, véi. Consegui! Errei duas cartas, mas beleza. Ah não, foi só uma. Bora fazer essa última. Não... Opa! Não deve ser tão difícil, né? Tenho vinte e poucas vidas, vai ser moleza. Beleza. Até agora tá beleza. É o que é. É o que é, mas o que é. É o que é, velho. Espera aí galera. Rapidão aqui. É a hora de abaixar o negócio aqui. Mano, arrua a culpa aí. É, aqui vai. Se vocês já viram alguém fazer um combo assim com as tartarugas, botem nos comentários. Eu duvido, véi. Véi, tenho certeza que isso é armadilha, mano. Ah, véi, não. Beleza, tem que chegar mais perto. Ah, véi, não consegui fazer o combo dessa vez. Toma macaco. Opa, véi. Mano, eu tô sentindo que daqui a pouco eu dou um pulo alto demais e acabo morrendo, véi. Mano, minha vida, véi. Maldade, cara. Ah, tá. Beleza, fase bônus. Em 2D. Beleza, não dá, véi. 23 vidas, mano. Ah, não, mano. Qual foi ali? Mano, eu tenho certeza que eu ia errar o pulo, véi. Mano, eu tô legendário, pô. Mano, eu tô legendário, pô. Ai, cara, mano. Mano, mano, cara, cobrei. Felipe, a minha chance é essa. Mano, me dão duas vidas, quer dizer que o pau vai comigo. Se mais alguma coisa me ferrar como me ferraram aqui, tô lascado. Mano, alguma coisa vai me matar no ar, velho. Avião. Mano, não! Ah, vem, vem. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde é que vai? Pronto, já disse. Mano! Só mais um, velho. Acho que ele pula pro final, mano. Tem canções não, velho. Ele quer conhecer Deus, né? Só pode, velho. E quer ir pra uma altura dessa, mano. Ah, não, mano. Mentira, eu não peguei tudo. Mas o jogo é maldade, velho. Beleza, pô. 11, perdi 11. Mas beleza, né? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Só mais que tenham gostado do vídeo. Deem like, se inscrevam no canal. Mas então é isso. Valeu e fui! Tchau!